Fala pessoal, Jonathan, beleza? E hoje estamos com uma novidade da PCS, uma versão do rino branca, uma versão limitada, que pode se tornar ilimitada, mas depende de vocês, da aceitação do público, tá? Foi uma versão que veio 1.100 peças no primeiro lote para o Brasil, agora que a PCS trouxe, pra fazer um teste como o pessoal se adaptar com a cor branca, e eu já falei pra eles, o pessoal adora branco! Vamos torcer pra que dê tudo certo, eu me apaixonei por esse gabinete, um gabinete muito bacana mesmo, porque a PCS nos mandou, mas vocês vão ver no vídeo, vocês já eram fãs do rino preto, quem tem o rino preto vai ficar com vontade de trocar pelo branco agora, com certeza! Tem de 15 por dia do preto! Imagina o branco agora, né cara? É um gabinete muito bacana, que ele tem um custo-benefício excelente, o rino preto, o rino branco é um pouquinho mais caro, coisa de 20 reais mais cara, pouca coisa mais cara, pelo fato de ser lançamento, versão ilimitada, dólar mais caro também, né? Tem um Dodge Stock novo, tem toda essa influência, mas é um gabinete sensacional, que vamos mostrar agora detalhes por detalhes pra vocês. Vamos começar pela parte frontal dele aqui, deixa eu só, botar ele aqui assim, vou levantar pra conseguir gravar ele aqui melhor. Vocês estão vendo aí que ele tem um contraste muito bacana na parte frontal, de tirar esse plástico de proteção, o branco com o preto, tá pessoal? Aqui tu tem três baias para gravadores, vou botar gravador de CD e DVD, essas baias não são removíveis apenas, o outro era todo pretão, agora tem um detalhe branco aqui, intercalando com o preto, ficou muito chamativo, muito maravilhoso ficou isso aqui. Aqui a parte do rino, a marca PCS, badzinho da PCS aqui em cima, parte frontal eu vou removê-la agora, que eu vou desmontar esse gabinete, que eu acho que eu consigo tirar ele assim, vamos ver se eu consigo tirar aqui, pra te tirar a parte da... faz um tutorial junto com o vídeo, é só tu puxar ela, bota a tua mão aqui embaixo e puxa ela, parte interna, toda com uma almofadinha, tá? Pra evitar, pra entrar tanta poeira, esse aqui tu pode tirar, dar uma lavadinha depois também, aqui as baias são todas bem protegidas, porque aqui na frente tu pode ver que ela é meio furadinha, então evita entrar muita poeira pra dentro do teu computador, ela vai acumular mais aqui, mas não vai passar lá pra dentro, até porque temos dois fãs frontais no rino branco, assim como o rino preto, a versão que a loja, a Chipiart sempre trabalhou, foram com três fãs, né? Então temos dois fãs com parte frontal com LED, agora a cor do LED eu não esqueci de olhar, mas se eu não me engano é branca, se eu não me engano é branco o LED dele e tal, eu não liguei, ele ainda acabou de chegar pra nós agora, nós já estamos fazendo o vídeo, porque nós estamos muito ansiosos também pra esse gabinete. Se não, tu arrasgou a caixa igual um animal. Já temos máquinas vendidas com ele, já estava no site ali na pré-venda, só esperando chegar pra montar também, mas se eu não me engano é LED na cor branca que os dois fãs frontais, parte interna dele preto, vai dar um contraste muito bacana na hora de montar uma configuração aqui dentro, mas vamos virar. No custo, né? É, no custo. Eu vou botar de novo a frente aqui, não vou terminar ele depois, senão com todo ele desmontado, né? Olha, só plugar aqui, agora soltou a tampa lateral que eu já deixei sem parafuso, aí, beleza. Aí, ó, fechou. Nossa, que difícil. Só plugar e já era. Vamos virar a parte de cima agora aqui, assim fica bom, André? Perfeito. Ó, vocês podem ver que aqui em cima ele tem uma, é um branco, como é que é uma, tu me falou antes essa palavra, eu vou esquecer agora, André. É um... Meio que espelhado. Meio que espelhado. É, ele é bem liso aqui, aqui é metal, tá? Essa parte toda é metal, aqui é plástico, e o tom do plástico para o metal, tu não consegue notar a diferença, tem uns que tu vê que, tipo, tu nota bem diferente quando é plástico para o metal, e aqui tá bem similar. Obviamente, sempre vai ter uma diferença do branco no metal, no branco no plástico, 100% igual, nunca vai ficar, mas aqui ficou... Pelo custo, pelo preço do gabinete, tem um acabamento perfeito, a cor muito parecida mesmo. Tem uns de 800, e lá branco... E a cor é diferente. Aqui tu tem um botão de power, né? Liga e desliga, uma USB 3.0, uma USB 2.0, headset, microfone, mais uma USB 2.0, e o botão de reset, tá? A parte de cima aqui, tu tem a opção para botar dois fãs se tu quiser. Agora me chamou a atenção, fiquei curioso. Depois eu tenho que me dar um negócio no preto, eu não lembro se no preto tinha essa levantadinha aqui para cima ou não. Tem, tem. Tem também? Tem. Tá, então tem também. Pode botar mais dois fãs aqui em cima, é de 12, se eu não me engano? 12 ou 10? Deu para ver que tu não está mais montando o PC. É, né? Eu já me esqueci agora. Deve te botar mais dois fãs se for necessário tu colocar, tá? Vamos virar a parte traseira aqui, porque ele já vem com três, botar mais dois, ficar com cinco, vai a critério de cada um, cada um pode personalizar como desejar. A parte traseira aqui, ele tem uma barriguinha, que também a chapa dele é de metal, tá? Uma barriguinha para montagem, para te ajudar bastante. Vamos tirá-la aqui. Eu já tirei os parafusos atrás, vem com todos aqueles parafusos de mão aqui. Também fácil de tirar. Aqui a barriguinha dele, todo branco, a parte de dentro também. E a parte interna dele é preta, tá? O espaço do rino aqui atrás, tu vai ver que ele não tem esse espaço. Então, mas aquela barriga, ele te ajuda muito para te fazer a montagem. Tem todos os espaços aqui, para passar os cabos e amarrar ele bonitinho. Passar por aqui, se formar a placa mãe mais curtinha, tu passa por aqui os cabos, uma mais comprida, tu passa por aqui. Tem aqui para a placa mãe mais curta aqui, a placa mãe mais longa ali. Então, ele tem todas as opções para a placa mãe menorzinha, tipo uma H81, assim como para uma Z97X SLI, que já vai entrar por ali os cabos. Então, tem diversas opções. Aqui os conector molex dos fãs frontais, ou no padrão normal 3-pino, aqui para te ligar na placa mãe diretamente. Mas, normalmente, hoje em dia, as placas mães mais de entrada, ainda vem com um ou dois extra. Então, todo mundo liga no molex, que fica mais fácil da fonte, tá? Espaço dos HDs, eu vou mostrar para vocês na parte frontal. Aqui a parte de trás, creio que era bem, não tem mais muito o que eu comentar, né André? Aqui já tem um espacinho para ti na placa mãe, se quiser botar um CPU cooler depois, tu consegue manusear sem remover a tua placa mãe. Tá? Vamos virar na parte de trás agora aqui. Parte de trás dele é preta, toda pretona que vocês estão vendo. Tem um fã traseiro de 12 com LED também. Tem LED daí a cor, a gente vai botar no vídeo, mas se eu não me engano, é a cor branca mesmo o LED desses gabinetes aqui. Espaço para o espelho da placa mãe. Temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete baias de expansões para a placa de vídeo. Daria para fazer até um 3-way. Até um 3-way de 970, desculpa, né? 960 só faz S ali. Mas dá para botar aí tranquilamente o espaço da fonte, padrão de todos os gabinetes. Vamos virar aqui embaixo, acho que ele tem um filtro de poeira. Aqui embaixo na fonte tem um filtrinho de poeira aqui, para proteger a tua fonte. Isso aqui, tu pode remover ele aqui. Deixa eu só largar ele aqui na mesa, para eu não ter com medo de cair aqui. Deixa eu ver como é que tira aqui. Aí, só puxar. Puxa ele e sai o filtro de poeira. Quando tu fazer um acúmulo de poeira, tu pode tirar ele. E agora, para colocar de novo, tu só bota ele aqui, empurra. E pronto, está colocado novamente, tá? Porra, difícil, hein? Os pezinhos de borracha, pronto. Os pezinhos deles são de plástico, na parte mais externa. E aqui no meio é um... Não é borracha. Como é que é o nome disso aqui? É uma espuma. Isso aí, exatamente. Mas tipo uma espuminha. Se quiser encostar aí para eu te ver, ele não é bem borracha, ele é espuma. Eu vou querer encostar. É uma espuma, tá? É bem bacana aqui a espuminha dele. E na parte externa é um plástico. É uma espuma bem... É, bem dura, bem dura. Vamos ver aqui em cima da mesa, ó. Tá com ele aqui assim, ó. Toma aqui. Olha, ele anda um pouco, obviamente, tu não vai chegar, vai dar um tapa no teu gabinete para ele cair da mesa, né? Ah, mas com as peças ele vai ficar bem pesado. É, com as peças vai ficar bem mais pesadas. Agora eu estou com ele nada. Na parte lateral, aqui tem um acrílico gigantesco. Só um pouquinho, vou fazer uma observação. O legal de não ser borracha é que na nossa mesa ia marcar as borrachas. É, ia marcar tudo. Tá? Aqui tem um acrílico normal do outro rino preto também. É um acrílico que todo mundo gosta. Eu vou tirar aqui a proteção, apesar que tem plástico preto. Vamos remover a tampa aqui. Tem plástico dos dois lados que vai como proteção, ó. Então aqui tem uns furinhos para fluxo de ar. Tem gente, eu já vi gente que instalou coolers aqui. Comprou cooler e botou cooler aqui também, tá? Não seria ideal, cara, porque não é apropriado para te pôr o cooler, porque ele não tem rosquinha, nada, porque daqui a pouco tu pode parafusar e trincar o acrílico. Não seria muito ideal aqui, mas para entrar um ar, alguma coisa. Mas já vi gente na internet que fez e está funcionando. Dizem que não quebrou nada, está funcionando perfeitamente, né? Aqui vem as especificações dele, quantas baias vem, o fã frontal, aí é 2 de 12, então está certo. No topo tu pode pôr 2 de 12, ó. Olha, e na lateral dá para pôr também, ó. Lateral 1 de 12, ó. Está no manual aqui, então vai... Deixa eu ver, fica parado. Então quem colocou lá na internet estava certo, eu que estava falando errado aqui já. Olha, olha. Eu nunca tinha visto. É, eu tinha visto ele colocar, daí 2 no superior de 12 também e na lateral tu pode pôr de 12. Bacana, dá para te pôr fã então, pode pôr mais 2 e mais 2, pode ser... Eu estou ligado que vai ter um de 20 agora. 7 fã, cara. 7 fã nele. As dimensões dele, tu conseguiu pegar aqui, que é 48, tá? Dimensão bem bacaninha. O pessoal gosta de saber às vezes para ver se vai caber na mesa, algum móvel sob medida. Aqui na parte de trás o fã também é com o molex ou conector padrão. Vamos tirar aqui. Aqui vem os parafusos que tu vai usar para montagem, vem 4 presilhas para te fazer as amarras dos teus cabos da fonte, placa de vídeo, tá? Bem padrão isso aqui. Aqui temos a USB 3.0 daí tu vai ligar na tua placa mãe, sempre certifique-se se tua placa mãe tem essa conexão. Se tu pegar, por exemplo, uma H81, tu não vai ter como ligar a USB 3.0, vai ficar desligada. Então, na verdade, ao invés de ter 3 USB frontais, tu vai ter somente 2, tá? Aqui temos o botão de LED, Power, Reset, padrão também. E aqui temos o USB 2.0, que todas as placas mães têm. E aqui temos o áudio, que saiu o AC97. Aqui temos o HD Audio, que tem o áudio frontal sem AC97. Muito bacana isso aqui. O espaço dele aqui dentro é bem tranquilo. Não, você já escutou o que a gente falou. Não é? É isso aí, ó. A gente tá metendo terror aí. Aqui na parte da fonte, olha, tem uma espuminha pra tua fonte não encostar no gabinete e não arranhar. Então, eles botaram uma espuminha aqui, ó. Todo cuidado, né? Pra manter a integridade do teu gabinete. Deixa eu só ver se eu acho a trena aqui pra medir pra vocês. Isso novamente só tem gabinete na casa. É, deixa eu ver. Não sabe onde é que tá a trena por aqui, André? Será? Aqui, ó. Tá na mão, tá na mão. Tá pertinho. Vamos medir a placa de vídeo aqui pra vocês, pra vocês ter uma ideia de quanto vai. O importante é que ele tem essa parte aqui, ó. Se ele fosse todo aqui, ia ter que remover baia e tudo mais. Mas ele tem essa partezinha pra dentro, então você vai conseguir botar a placa de vídeo bem... com tamanho bem padrão. Vamos ver aqui, aqui. Até aqui, ó. 30... Vai reto aí. Tá torto? Aí tá reto. Agora tá bala. É que não dá por causa das baia aqui. Aí, ó. 30 centímetros. 31 centímetros consegue pôr tranquilamente placas de vídeo aqui. Não tem... Hoje... Deve estar gindo. 31... Ah, tem uma aqui. Aqui, ó. A 290X. 290X é uma placa... Aqui, ó. Vamos pôr ela. Aqui. Aí, ó. Essa é uma das maiores placas que existem no mercado hoje. A 290X, se fosse uma placa virou aqui, se fosse duas viriam aqui. Já iria encostar um pouco, tá? Então, se for fazer um S ali, tome cuidado com a medida da sua placa. Vai dar certinho, mas tome cuidado, tá? Vamos ver o que mais tem que falar aqui das baias dos HDs. Aqui a gente tem uma, duas, três, quatro baias pra HD. Que é só puxar e tirar aqui. Igual ao rino padrão, ó. Bem maleável, tá? Bota o HD aqui, parafusa ele. Parafusa ele. E... Toca aqui pra dentro. Dá pra pôr esse SD nesses grandão também? Dá pra pôr esse SD também. Ele tem o parafuso mais aqui no meio, ó. Aqui, tá? E temos aqui também, mas pra pôr esse SD tu já tem três baias. Que já vem especiais para SSD. Pode que eu tenho pá. Ah, devem pôr um lá embaixo, né? Então, olha aí, ó. Mais três baias pra SSD. E aqui temos as três baias de gravadores. Normalmente o pessoal só usa uma, tá? Esses cabos aqui saem lá de cima. Bem padrãozinho. Bom, cara, vamos montar ele aqui de novo pra vocês verem como fica bonitaço montado. Pra não terminar o review dele todo esgalepado. Montar aqui. Só plugar ele aqui bem barbado. Não quero ficar na frente da câmera, daí é um pouquinho mais complicado, né? Tá bom de lado isso aí, né? É. Vou meio de ladinho. Aí. Vou botar na parte de trás aqui também. Tá pro lado. Olha aí, ó. Fica bem bacana. Dá uma girada, né? A parte frontal. Parte lateral pro pessoal ver novamente como ele fica. Assim vai ficar tua máquina montada, ó. Ele dá um contraste muito bacana nesse preto preto com branco, cara. Por isso que ele tem de tanto, né? Ficou muito show. Agradecer muito novamente a PCS, tá? Espero que vocês tenham gostado desse dessa apresentação desse gabinete. Já temos o unboxing do Rino. Unboxing? Mania de dizer sempre tá uma boa na palavra. Mas temos ali as primeiras impressões do Rino também na cor preta com três fãs também. Procure no canal que você dá uma olhadinha como é que é. É o mesmo gabinete, porém todo preto, tá? É um deck branco, mas esse aqui chama muito a atenção. Vem a edição limitada, como eu falei. Esperamos que vocês gostem. PCS? Guarda uns 300 pra mim aí, viu? Já guarda, guarda, mas lá que... Vamos que vamos. Deixa o seu like que é muito importante pra ajudar na PCS nesse feedback e se eles continuam trazendo a versão branca. Vocês vão lá na fanpage deles, vou deixar a fanpage da PCS na descrição. Mesmo que não vá comprar, bota lá, pô PCS, gostei desse gabinete, vou comprar um PC daqui sei lá, meio ano, um ano. Quero que o teu Rino branco continue trazendo, vão lá, dão uma força. contamos com o apoio de vocês pra isso porque eu gostei muito, praticamente todos os guris da loja gostaram bastante desse gabinete também, o André também curtiu. Então é um gabinete bem diferenciado, branco, nesse valor, pra te achar no mercado tava difícil. E a PCS conseguiu trazer um produto com uma qualidade boa, excelente, e com um custo-benefício muito bom na cor branca com preto que é um real... detalhezinhos que a gente pisou no vídeo que só tem os mais caros. Exatamente, uns cuidados que são gabinetes que às vezes de 500 reais não tem, e nesse aqui tem. Ah, eu esqueci de falar da chapa dele, provavelmente alguém vai pedir a espessura da chapa, deixa eu ver se não tem aqui, fica mais fácil pra mim? Não vai ter, não vai ter. Não, o link da PCS na descrição. Deixa o link, exatamente, deixar o link aqui atrás tem as opções, aqui também tá da instalação de HD, mas vou deixar o link do site da PCS também, além do Facebook deles na descrição, pra vocês ver mais informações sobre o gabinete PCS Rino, tá pessoal? Então se tu gostou desse vídeo, deixa seu like, dá seu feedback aí nos comentários desse vídeo, lá na fanpage da PCS se vocês gostaram mesmo, o que que eles podem melhorar, o que que vocês não gostaram, o que que se achou excelente, se mudaria alguma coisa, que eles estão sempre avaliando pra novos lançamentos, novos gabinetes trazer mais melhorias pra vocês. Pois o pessoal, o brasileiro gosta de fã, então vocês já viram que a PCS tá sempre investindo no fã, três fãs no mínimo, e tem um outro gabinete que a gente recebeu deles que vai, vamos fazer um box, em breve pra vocês, dele tem cinco fãs, então eles estão vendo que o consumidor brasileiro gosta de fã e refrigeração, então eles investem bastante mesmo e dão sempre o apoio ao público, o público quer isso, eles vão buscar uma maneira de fazer, acrescentar no gabinete sem aumentar muito o custo, tá? Então eles têm valor, qualidade, e sempre preocupam muito com o consumidor, então acessem lá e deixem seus comentários também. Um grande abraço a todos, valeu, até a próxima!